Música Nós estamos aqui numa casa muito especial, a casa da dona Catarina, a avó Catarina, como ela é conhecida aqui na granja. Além de pioneira, uma das antigas moradoras aqui da granja, uma das primeiras moradoras da granja, ela é esposa do José Félix de Oliveira, que dá nome a essa rua aqui do Centrinho da Granja. E agora nós vamos saber por que tem esse nome e um pouco da história dela. Me conte uma coisa, avó Catarina. A senhora não só foi pioneira aqui da granja, como foi uma pessoa muito importante para a história da granja. Como é que a senhora veio aqui para a granja? Nós tínhamos uma fazendinha de café. Aí o Getúlio Vargas mandou queimar o café. E o dinheiro que vinha é do café. Então a gente resolveu ir embora para São Paulo, que a minha família já estava aqui. Meu marido viu o anúncio no jornal que o doutor Niso precisava de um administrador. E ele veio. Foi lá na Florencio de Abreu. Que ano foi isso? Foi em 1940. E quando eu vim para cá eu levei muito susto, porque era muito diferente da onde eu morava. Mas eu achava que não ia me acostumar, porque eu tinha 22 anos. Eu tinha dois filhos gêmeos, com um ano e meio, e a Zoraide, com cinco meses. Mas consegui gostar muito daqui, porque a família, tanto da família do doutor Niso Viana, como a família do Sr. Genuíno Viana, gente muito boa. A casa do Niso Viana ficava onde, exatamente? Ficava lá na Granja Velha, a primeira casa na Granja Velha. Não tinha nada? Não, não tinha nada. Então, eu aprendi a fazer pão, aprendi a fazer... Aí veio o doutor Niso comprou o gado, as vacas. Eu aprendi a fazer queijo, aprendi a fazer ricota. Eu tinha as tigelas cheias de doce de leite, que a gente ia pegar com o colher, sabe? Aprendi a fazer sabão. E eu era nova menina. Eu fico boba, não aprende quem não quer. Todo mundo ia para a sua casa? Amigos deles, era lá que era parada. Eles foram muito bacanas. Umas crianças boas, que só vê umas crianças, tanto faz as crianças do doutor Niso, como do Sr. Genuíno e dos amigos, gente muito boa, crianças boas de educação. E eu, para agradar eles, de medo deles irem na cocheira ou ir na represa, que tinha represa de carpa, eu falava para eles assim, vocês ficam quietinhos, não saem daqui, que eu vou fazer puxa-puxa para você. Ah, eles ficavam tudo contentes. Aí, eu falava para eles assim, olha, eu tenho uma perua que está chocando ovos de, ela está chocando os ovos de elefante. Quando os elefantinhos nascerem, eu dou para vocês. Eu sei que com mentira, eu agradava as crianças, as crianças ficavam perto de mim. Como eram as sessões de cinema? O meu marido colocava dois bambus e eu pegava um lençol e colocava lá. E o Sr. Genuíno, Viana, passava os filmes. Olha, vinha gente até de cotia assistir o filme. Sentava tudo no chão. Que filme? Na aldeia, era o Zorro, o... Ai, meu Deus do céu. Gordo Magro. Gordo Magro. Tinha mais. O trio mais virutas até nos divertirá hoje com a comédia. Gente confusa só faz confusão. Versão brasileira A e C, São Paulo. E a família do doutor Niso Viana ficava sentada no meu terraço. Nós ficávamos todos no terraço. Aí depois que terminava o filme e eles iam embora, aí eles iam pra cozinha, eles faziam café, eles tomavam, aí eles iam pra casa deles. E andava a cavalo, né? Andava a cavalo, né? Andava a cavalo, andava de charrete. Eu ia pra cá, eu ia pra cá, eu ia pra cá. E eu ia pra cá, eu ia pra cá, eu não usava calça comprida. Lá em cima, lá em cima, no 23. É verdade que uma vez a senhora caiu com charrete tudo e os seus filhos dentro aqui do rio, que é o córrego posse, que passa aqui no centrinho? Os meus filhos que estavam dirigindo a charrete. E o cavalo tropeçou e virou. A senhora tava vindo da onde? Vinha lá, nós tínhamos ido na casa do Kira. Do pai do Kira, do seu Tomé. E porque aqui a amizade nossa era o Kira, o João e Seguro. E aqui era um trilho. Um trilho. O meu marido, tanto passar a cavalo como de charrete, formou a trilha, que aí falava assim, de estrada da aldeia. E tinha três estradas da aldeia. E o seu Manuel Serrano ia fazer reclamação, porque eles dava uma volta lá em cima, iam na aldeia, procurando essa estrada da aldeia. Aí, em homenagem ao meu esposo, eles colocaram o nome José Félio de Oliveira. E como é que a senhora foi depois, se transformou em Bedel da escola? Os rotarianos me convidou pra me ir trabalhar lá no Lar Escola Rotary. Eu pedi pra ser inspetora e arrumei e fui ser inspetora lá. Foi a coisa mais boa eu ir ser inspetora lá no Lar Escola Rotary, que era grupo escolar da Granja Viana, depois passou. Eu lá encontrava carinho. E foi tão bom, porque, você vê, eu já tinha passado um desgosto, né, tinha perdido meu esposo. E aquilo pra mim foi muito bom. Eles escutavam, porque sempre eu andei sapato de saltinho, sabe? E eles escutavam lá, tec, 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 e eles falavam assim, vem, vindo a avó. Porque eu tenho neto que estudou aí. Então, vó Catarina surgiu? Surgiram, porque meus netos começaram a chamar de vó, e todos começaram a me chamar de vó. E até hoje a senhora é conhecida na Granja Viana. Até hoje me chamam de vó. Eles passam, eles me deixam muito emocionada, porque eu não conheço mais eles. Eles que me conhecem. Olha, eu vou dizer, eu, eu vivi na, na, desde o começo, com pouca gente aqui. Mas, gente muito boa, muito simples, muito boa. E, mas eu ainda hoje, eu continuo dizendo que o pessoal da Granja, a gente, a família que mora na Granja, são gente muito bons. Muito bons, porque eu, 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 eu não tenho nada que falar que sempre um sorriso tem deles. Sempre um sorriso. E, mas eu vou dizer, eu, 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 eu... Se inscreva no canal Se inscreva no canal